oi gente tudo bem com vocês pra quem não me conhece meu nome é maico e esse é mais um vídeo no nosso canal o vídeo de hoje está bem bacana nossa que menino chato toda vez ele fala a mesma coisa que vídeo bacana não tô vendo nada de bacana nesse vídeo estou vendo que nem todo mundo tá com espírito natalino aqui mas opiniões à parte vamos à nossa receita de hoje que tá sensacional que nada mais é que a salada de maionese a salada de maionese é algo bem bacana bem tradicional assim como peru frango assado rocambole farofa ela não pode faltar porque ela é um cumprimento maravilhoso que ali junto com o nosso prato faz aquela montanha maravilhosa de gostosura vou ensinar pra vocês a salada de maionese lembrando que além da nossa salada de maionese vou ensinar pra vocês também a fazer a maionese caseira para dar aquela economizada no seu bolso para comprar o seu peru de natal então é isso pra você que ainda não é inscrito no canal inscreva-se aí ativo sininho para receber os nossos vídeos aí semanalmente e dê aquele maravilhoso like para ajudar o canal crescer então deixe de enrolação e vamos à nossa receita de hoje gente então tô aqui com minhas batatas e minhas cenouras tá bom eu estou utilizando três batatas grandes e três cenouras as cenouras não são tão grande vocês vão ver aí no vídeo nós vamos agora descascar e cortar elas em cubinhos lembrando que se você for colocar beterraba você pode colocar um beterraba grande e cortar também em cubinhos cozinha ela separada porque a beterraba ela cozinha bem mais rápido para não ficar esbagaçando depois tá bom e aí e aí e aí e aí e aí Então enquanto os nossos legumes estão ali cozinhando, nós vamos fazer agora a nossa maionese caseira Para a nossa maionese nós vamos precisar de dois ovos Uma banda de limão Ele é um limão médio, tá vendo? Vamos precisar também de óleo, aqui eu coloquei 100ml de óleo, tá bom? Eu vou colocando aos poucos porque nós vamos colocar até dar o ponto Caso gaste mais ou menos, aí eu coloco no vídeo para vocês verem, tá bem? Vamos precisar também de uma colher de chá de açúcar Uma colher de chá rasa de sal E se você quiser, para dar um gostinho a mais, uma colher rasa de orégano Também de chá Gente, então agora nós vamos começar a fazer a nossa maionese, tá bom? É bem simples O processo é todo feito no liquidificador É bem fácil, você vai ver como que é Então vem e me acompanhe para você ver como que se faz Uma maionese bem bacana caseira No nosso liquidificador nós vamos colocar o ovo Agora nós vamos bater e vamos adicionando os outros ingredientes aos poucos Gente, então deixa eu mostrar para vocês aqui como ficou, tá? Com esses ingredientes que eu adicionei, olha só Olha a consistência da maionese, tá vendo? Ela não ficou boa ainda, tá? Rala Como eu falei, eu vou deixar na descrição aí embaixo a quantidade certa que eu utilizei Ou no final do vídeo eu falo para vocês aí quanto que eu adicionei, tá bom? Então nós vamos continuar a bater acrescentando o óleo Eu coloquei mais 100ml de óleo aqui Olha só agora como ficou Tá vendo? Já ganhou uma consistência maior Gente, então olha só como ficou, tá vendo? Vou mostrar a consistência aqui para vocês Ó, tá bem firme ela, olha Tá parecendo a maionese normal Olha a consistência da nossa maionese como é que tá Ó, tá vendo? Ó, olha só Ficou bem bonita Bem consistente Gente, então aqui eu já vou colocar, olha Metade do milho verde, tá bom? Eu não vou usar a lata toda porque não tem necessidade Estou fazendo a quantidade bem menor Mas se você for fazer uma quantidade maior Tem que duplicar a receita, tá bom? Também a metade da ervilha Maicon, não gosto de milho verde, não gosto de ervilha, gente Você tem que fazer como você gosta, tá bom? Gente, olha aqui Eu tenho metade de uma cebola grande, tá vendo? Eu não vou utilizar isso aqui tudo, obviamente Porque a quantidade de maionese não vai ser muito Então eu vou dividir ao meio E vou utilizar somente uma parte Você pode picar, deixar grande Se você quiser, é bem opcional Viu? Olha a quantidade Não ficou muito, tá vendo? Agora nós vamos adicionar aqui mesmo Gente, então eu coloquei ali dois ovos pra cozinhar bem rápido, tá bom? Eles já cozinharam Não mostrei pra vocês porque não tem necessidade Eles já estão aqui, ó, descascados Eu vou colocar somente dois Porque a maionese vai ser pequena, tá bom? Então não vai precisar de muito ovo Então eu vou cortar esses ovos aqui agora E nós vamos acrescentar a maionese Pra dar praticamente finalizada a nossa maionese Eu não tô colocando maçã na minha salada, tá bom? Porque eu não tenho Também não tinha dinheiro pra comprar maçã Mas se você quiser pôr também Fica a critério de vocês, tá? Eu gosto muito de maionese com maçã Porém, como eu não tinha Eu também não ia me limitar a isso, tá bom? Eu sou do tipo que Se eu não tiver a coisa, eu tenho que substituir Se não tiver jeito, aí é outra história Mas se tiver jeito, gente Não dá pra gente ficar preso às coisas não, tá bom? Faz o que tem mesmo Se você tiver é pra pôr, põe Se não tiver também, não precisa se preocupar É só o ingrediente a mais na salada, tá bom? Que também não vai deixar a sua salada ruim Se não tiver Então não se preocupe com isso Não tem, não coloca Agora nós vamos adicionar a nossa maionese Mexa devagar, tá gente? Pra não amassar toda a batata Ou a cenoura Pra não ficar feia a nossa salada, tá bom? Mexe com cuidado assim, ó Que fica bem bonito Lembrando que Se você quiser colocar beterraba também, tá? É uma ótima opção Ou se você quiser colocar chuchu Fica muito bom também Eu já fiz, tá gente? Tô falando porque eu já fiz E fica muito bom Se você quiser colocar bem menos A quantidade que eu coloquei aqui também Fica a critério Que sobrar da maionese Guarda na geladeira Não vai estragar, tá bom? Ou você come com alguma outra coisa Com hot dog Fica ao seu critério Ou se você quiser colocar mais, tá bom? Eu deixei só esse pouquinho aqui Eu não quero colocar tudo, tá bom? Porque eu acho que vai ficar demais E não vai ficar legal Agora eu vou colocar um pouco de sal Assim por cima, tá bom? Se você quiser colocar Quando a batata estiver cozinhando também Você pode pôr Eu gosto de pôr no final Pra saber como é que vai ficar De sal, tá? Porque sempre precisa pôr um pouquinho De sal no final Então você coloca Ao seu critério Tá bom? Sal é a gosto Gente, então Já devem mexer aqui, tá? Agora nós vamos colocar Num pote bem bonito No meu caso Esse é meu pote bem bonito Tá bom, gente? Se você tiver um outro bem mais bonito Bem mais legal Pra deixar lá na mesa De decoração Fica a critério de vocês Se você for levar pra mesa Você pode pôr na travessa Num pote maior de vidro Ou até mesmo num de plástico, tá? Mas escolha um bem bonito Pra ficar bacana Na sua ceia de Natal Gente, olha só que bonito que ficou Fiz uma decoração bem básica aqui Tá vendo? Tchau 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 Então, gente Gente, essa foi a nossa receita de hoje Ficou bem legal, não ficou? A maionese fica bem bacana Como vocês viram aí A consistência dela Fica assim mesmo Bem firme, tá bom? Lembrando que depois que ela vai na geladeira Obviamente ela vai ficar com consistência bem melhor Então assim Geralmente a gente faz a salada de maionese De um dia para o outro E deixa na geladeira Se você deixar Você vai ver que no outro dia Ela vai ficar bem mais consistente Essa maionese é bem fácil de fazer Vocês viram aí Não tem segredo Lembrando que essa dica de maionese Para quem quer dar aquela economizada Mas se você quiser utilizar aquela maionese Comprada Que você sempre utiliza É opcional, tá bom? Eu estou dando uma dica aqui Para a economia Então depois que eu mexi ali Minha maionese Eu coloquei uma decoração por cima Bem bacana Só para não ficar aquela maionese Simples por cima Nada mais foi Que pimentão cortado E depois eu finalizei Colocando um pouquinho De coentro ali No centro da maionese Tá bom? Você pode decorar também Com uma florzinha de tomate Ou com aquela folhinha De coentro aberto por cima Como eu fiz naquela decoração Lá do salpicão Tá bom? Eu vou deixar o link Do salpicão aqui embaixo Para você ver como ficou A decoração lá do salpicão E você pode fazer da mesma forma Porque vai ficar bem bonito Ah! Agora eu sei que todo mundo Vai falar Maiko E a salmonella Do ovo Gente, olha só Só para deixar bem claro Tá bom? Minha mãe sempre fez a maionese caseira Para a gente comer com hot dog E nós nunca tivemos efeito nenhum De salmonella Nunca deu dor de barriga Nunca deu mal estar Nunca deu jovem Nunca deu nada Então assim Compre aquela maionese Como eu já falei De sua preferência Tá bom? Essa é uma dica Para quem quer economizar Nunca morri de salmonella Nunca tive efeito colateral nenhum Com ovo cru Então vou deixar a opção aí Para você escolher Tá bom? Ou você faz a que eu fiz Você pode comprar Então fica ao seu critério Tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você é novo no canal Já se inscreva Ative o seu sininho Aqui é como o coração de mãe Sempre cabe mais um Fiz com maior carinho É um vídeo simples Porém muitas pessoas Têm pedido receita de Natal Então eu vou continuar postando aí Algumas receitas de Natal Bem bacana Bem fácil E prática de fazer Gastando pouco Que sempre é o nosso foco Faça essa receita Tenho certeza que você vai gostar A sua mesa vai ficar bem completa Obviamente que vai ter mais vídeos de Natal Que eu vou postando aí Durante a semana Pega as dicas que eu tô dando aí De economia Porque eu tenho certeza Que vai render bem mais No seu bolso Para comprar aquele peru de Natal Então é isso Beijo no coração de vocês Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho